Olá a todos, 5 e 5, vamos começar aqui pontualmente, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou o Cristiano Reis, eu sou gerente de marketing da New Era, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar dessa semana. E fazendo um rápido recap do que tem acontecido, do que a gente tem feito nesse projeto de lives e de webinars, que nós lançamos logo após o início da pandemia, com o intuito de gerar conteúdo, informação e entretenimento, seja para as pessoas em geral ou para os principais stakeholders da New Era aqui no Brasil. E nós dividimos esse projeto de duas formas, um aberto para o público em geral, que são as nossas lives no Instagram, que elas estão acontecendo de terça e quinta, a partir das 8 da noite. E esses são temas variados, diversos, como aulas de fotografia, aulas de breakdance para as pessoas se exercitarem, fizemos exercícios também de mindfulness. Essa semana a gente está fechando a semana de stand-up comedy, ontem nós fizemos uma sessão, amanhã também, às 8, teremos uma segunda sessão de stand-up comedy. Então, esses conteúdos são abertos no Instagram para o nosso público em geral. E também fizemos alguma versão com um conteúdo um pouco mais, vamos dizer assim, rebuscado e ligado ao mundo New Era, focado nos stakeholders da New Era, aqui pelo Zoom. Então, nós já tivemos temas como, enfim, VM, consultoria de VM com a Maíra Ramos. Nós convidamos na segunda semana o Tito Bessa Júnior, que é presidente da Abrus e fundador da TMG, para falar um pouco sobre a relação do varejista com os shopping centers nesse momento de pandemia. Na semana passada, nós recebemos o Alexandre Gael Fato e os demais advogados do escritório Gael Fato e Galvão, para falar um pouco também desse tema dos aspectos jurídicos ligados à pandemia. Então, quais são as ferramentas de trabalho que o varejista ou empresário pode utilizar nesse momento. E hoje, nós recebemos aqui o Roger Algren, ele é diretor de licenciamento e merchandising da NBA aqui no Brasil. E o nosso tema é como a Liga engaja os fãs e o varejo através do licenciamento de marcas. Então, o nosso objetivo, por a New Era também ser uma marca licenciada com a NBA, é mostrar o poder e o alcance que a gente tem com isso e o que a marca pode nos proporcionar. Então, eu convido aqui o Roger para iniciar a nossa apresentação. E, por favor, as pessoas que tiverem dúvida, encaminhem aqui ou no chat ou no Q&A, a gente vai anotando e no final a gente abre para perguntas. Então, Roger, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Cris. Estou muito feliz por estar aqui. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a New Era, o Cris, Arthur, Albinho, pela oportunidade. É um prazer poder falar um pouquinho aqui da NBA, o que nós temos feito. E, na prática, hoje, em cima do que o Cristiano havia me solicitado, eu vou fazer uma apresentação na qual eu mostro a força da NBA globalmente, o que foi feito e está sendo feito no Brasil, o impacto que tem o licenciamento no business dos nossos parceiros. Vou falar um pouquinho sobre o hiato, o momento em que a temporada, por enquanto, está suspensa e o que nós temos feito. E eu vou falar, finalmente, também sobre a nossa parceria com a New Era. Esse é o resumo da nossa apresentação. E aí, já para não perder tempo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar um vídeo que mostra, de fato, o impacto, o alcance, o engajamento que é criado, uma liga esportiva junto aos fãs. Só peço perdão porque tenho ciência que alguns, talvez o vídeo passe um pouquinho mais devagar, porque nós estamos fazendo via Zoom, mas eu acho que ainda vale a pena, então, por isso que nós vamos passar. Logo depois, a gente dá continuidade e aí eu começo a apresentar alguns dados, alguns números. Sem mais delongas, vamos passar, então, aqui para o vídeo. E aí, já para o vídeo. E aí, já para o vídeo. Seemingly impossible. With every dribble, every pass, every puzzle. We find ourselves unified by the legacy of individual and collective stars. Our heroes. Aspirational and awe-inspiring. For some, having game is all that matters. The only thing that matters. While others are drawn by the tradition, history, and legends. The ballers. Magicians. Gifted. Artistic and tough. Hearts pounding. Poms sweaty. Panic. Joy. Celebration. We feel it. Our game. The NBA. A reflection of the best in all of us. E é isso aí, pessoal. Aqui vocês tiveram um pequeno vídeo, né? Dar uma bela introdução da força do esporte. Muitas imagens da temporada passada. Então, espero que muitos de vocês se identifiquem, né? Ou pelo menos identifique o momento. E falar um pouquinho da NBA, então. O que é a NBA? A NBA é a maior liga de basquete do mundo. Isso daqui eu acho que é um bom senso, né? Todos aqueles que conhecem o esporte, a modalidade esportiva basquete, com certeza conhecem a NBA. Reúne os maiores ídolos. É uma liga que tem presença global. Eu vou mostrar isso. E ela é composta por diversas iniciativas. Na prática, a gente está falando da NBA, mas junto à NBA, a gente tem também o WNBA, que é a versão feminina da nossa liga. A gente tem a G League, que é como se fosse uma segunda divisão da própria NBA. Todos os times têm um segundo time com o qual eles se relacionam. E isso impulsiona, inclusive, permite que a gente identifique novos talentos, que depois virão a jogar na NBA. Nós temos a liga da 2K, que é a de videogame, também trabalhada junto aos times. E nós temos uma parceria especial com a USA Basketball, né? O maior time, o time mais famoso ali nas Olimpíadas, etc. Então, isso é o que compõe a NBA, mas ela é muito mais do que isso. A NBA é a maior liga do mundo porque ela tem mais de um bilhão de pessoas assistindo. Considerando que o mundo tem aproximadamente 6 bilhões de pessoas, a gente tem uma participação muito grande e um alcance gigantesco chegando à casa das pessoas e através de diversos países. A gente tem 1,5 bilhões de seguidores. Então, nas mídias sociais, nenhuma outra liga é tão influente quanto a própria NBA. Nós temos mais de 300 eventos que são realizados ao redor do mundo a cada ano. A NBA é muito proativa nesse sentido, sempre querendo gerar uma experiência, tangibilizando aquele amor do fã pelo nosso esporte, pelos seus ídolos, pelos fãs, pelos times. E nós produzimos mais de 12 mil horas de conteúdo. Esse é o nosso principal business, a criação de conteúdo que a gente acaba conseguindo passar e engajar os fãs. É interessante que a NBA é um jogo, é uma modalidade, uma liga, que ela se difere das demais. Ela tem um poder muito grande de influenciar a cultura mundial. 85% dos fãs da NBA acreditam que a NBA influencia a cultura da moda e do lifestyle ao redor do mundo. Ela é a maior liga. Isso aqui foi uma pesquisa realizada junto aos nossos fãs. Mas, ela é a liga que melhor se conecta com música, estilo e entretenimento. Eu vou mostrar exemplos. Aqui eu vou ter o primeiro deles. Nas últimas décadas, a NBA se tornou uma força mundial na cultura popular. Alguns exemplos. Logo na foto que está em preto e branco, isso aqui foi lá no passado, A gente tem Bill Russell junto ao Muhammad Ali, junto ao Karim Abdul-Jabbar. Ou seja, são dois atletas da NBA que estavam ali buscando a igualdade social em termos de raça. Porque, no caso, eles estavam defendendo a raça negra. E eles já estavam em um movimento social. E a gente abraçava isso porque a gente acredita nessa igualdade. Foi uma das formas que a gente mostra como a gente consegue impactar o resto do mundo. Da mesma forma, você tem exemplos um pouco mais suaves. Você pega ali o Bugs Bunny junto ao Michael Jordan, no filme Space Jam, que se tornou, com certeza, um vídeo muito assistido. Inclusive, acabou de ser disponibilizado novamente na Netflix aqui no Brasil. E mostra essa conexão que nós temos. A gente tem o Allen Iverson, que foi o ícone de moda na época em que ele jogava. E talvez um dos exemplos mais recentes, o próprio Kobe Bryant. Eu falava internamente na NBA que se tem uma única coisa que eu posso tirar de positivo quando faleceu o Kobe Bryant, é que, de alguma forma, a gente conseguiu ter a dimensão da força que ele tem no mundo inteiro. E a gente sempre diz que a NBA vai muito além da quadra. Que não é apenas o performance. A performance é importantíssima. Nós temos os melhores atletas, mas ela consegue transcender o espaço da quadra, impactar o resto das pessoas. E eu vi muitas homenagens, eu vi muita comoção. Eu mesmo fiquei comovido com o falecimento do Kobe Bryant. Então, é uma forma também de mostrar o alcance que nós temos. Nós, por conta disso, somos reverenciados e adorados pelos maiores influenciadores mundiais. Então, eles vêm até a gente. No passado, a gente via muito Jack Nicholson, Spike Lee. Hoje, a gente viu, pelo menos na temporada passada, de uma forma ainda mais assídua, o Drake, o cantor Drake, que, por ser torcedor do Toronto Raptors, aparecia em cada um dos jogos. Ao lado dos jogadores, falando um monte, irritando. Tudo para quê? Para torcer para o seu próprio time. A gente tem Jay-Z, Beyoncé, Kim Kardashian. Nós temos o próprio Obama, que é uma pessoa que já se declarou apaixonado pelo próprio esporte. Então, a gente consegue ter esse poder de influenciar grandes personalidades ao redor do mundo, que acabam se cativando pelo nosso jogo. A nossa influência, como eu havia dito, ela se estende muito além da quadra. E ali, volto a dizer, um bilhão de pessoas assistindo a um único jogo da NBA na temporada passada. Então, é o mundo inteiro parando para assistir a própria NBA. Quando a gente fala, um veículo, o Sports Business, fez uma pesquisa e identificou que, em 2019, a NBA era uma das propriedades esportivas mais valiosas do mundo inteiro. Posso pegar como exemplo uma franquia, e são 30 times, 30 franquias. Há um tempo atrás, tem histórias internas que falam que uma franquia foi comprada por 500 mil dólares. Hoje, essa franquia está valendo 3, 4 bilhões de dólares. Então, de fato, muito rentável, até porque a gente conseguiu expandir bastante a presença da própria liga. E um ponto que eu acho mais interessante, pela Fast Company, que é um veículo extremamente respeitado, a NBA foi declarada a terceira mais inovadora companhia do mundo no ano passado. Existem inúmeras ações que nós fazemos, de fato, inovando, trazendo novidades, usando a tecnologia, e é um grande artifício que nós temos para criar essa conexão com o nosso fã. Na prática, o que nós estamos dizendo é o seguinte, nós somos, a NBA, ícones de estilo, nós somos entertainers, que na prática são aqueles que entretêm, nós somos empreendedores, nós somos uma força global. Quando a gente fala de ícones de estilo, aqui tem uma frase que eu acho muito legal, que foi da revista GQ, que eles falam, jogadores de basquete sempre foram modelos de comportamento, mas agora eles são ícones de estilo também. Do lado esquerdo, em preto e branco, vocês veem o Kevin Love. Então, ele mostrando, fazendo uma campanha para Banana Republic. Você tem ali o Stephen Curry, que está a capa da revista de golfe, mostrando como ele se veste. Na própria revista GQ, você tem o Westbrook com o James Harden, e que, para a minha opinião, são aquelas pessoas que mais gostam de se vestir de uma forma alternativa, diferenciada, e realmente mostrando que eles têm um estilo próprio. O nosso impacto na parte de estilo, ele se tornou tão grande, que hoje a própria NBA, ela começa a gravar a chegada dos jogadores antes dos jogos. Tudo porque o fã, e a gente tem consciência disso, ele tem interesse. Ele quer saber como que eles estão se vestindo, muitas vezes para poder se inspirar, replicar e construir o seu próprio estilo. 76% dos nossos fãs concordam que os jogadores de basquete da liga são formadores de opinião. Então, essa é uma forma que a gente mostra como a gente tem um alcance que vai muito além da quadra. Na parte de entreter, na prática, o que nós temos visto é que os nossos jogadores, eles têm um talento que vão também além da quadra. Eles têm um talento gigantesco. Então, exemplos de como que eles mostram isso para o público. Blake Griffin, que vem fazendo uma série de stand-ups, eu já vi uma dele também, que era um roast muito divertido, vale a pena procurar no YouTube. Você tem o Damien Lillard, que é um cantor, na verdade ele é rapper. Você tem o LeBron James, com uma série chamada The Barbershop, e essa daqui passando na HBO. Filmes que foram realizados, não apenas o Space Jam, tem o Uncle Drew, tem outros que vocês podem procurar, inclusive disponíveis. Então, na prática, a gente consegue também se tornar uma verdadeira fonte de entretenimento, tanto na quadra como fora da quadra. Quando a gente fala de empreendedores, a gente tem aqui diversos exemplos, jogadores que estão investindo em empresas de tecnologia, empresas de startups, e isso é muito legal. Mas eu não vou nem focar muito nos próprios jogadores. Eu vou dizer para vocês que a Liga, ela é construída hoje, é composta por 30 times. Cada um desses times tem um dono, algum dono. E esses donos, eles são extremamente influentes do mercado e nos ajudam a planejar a visão futura que nós queremos para a própria Liga. Então, como exemplo, o Joseph Tsai, que foi o número 2 fundador do site Alibaba, é hoje dono do Brooklyn Nets. Você tem o Anthony Balmer, que foi presidente, CEO global da Microsoft durante 14 anos. Ele é hoje dono dos Clippers. Você tem o Mark Cuban, que faz o programa original do Shark Tank, que aqui no Brasil também é composto por outros empresários. Ele é um dos donos do time, no caso, do Mavericks. Vocês podem imaginar como que é a cabeça desses donos e como eles conseguem nos ajudar a impulsionar o alcance, a criar ações que vão nos posicionar para estar preparados para o futuro. Então, é realmente uma Liga composta por verdadeiros empreendedores em todas as escalas, tanto do dono, como também os próprios jogadores. E, é claro, as pessoas que trabalham aqui também são sempre incentivadas a empreender e trazer novas ideias. O último ponto importante, a NBA é uma força global. A NBA foi a primeira liga que tomou a sério a iniciativa de crescer em outros países. Hoje, nós temos alcance em mais de 240 países no mundo. Nós temos jogadores, mais de 100 jogadores que vêm de outras regiões, alguns deles se tornando grandes ídolos. Vocês pegam ali o Luka Doncic, que virou o rookie do ano de 2018 e 2019, da temporada, e realmente é um enorme fenômeno. Você tem inúmeros jogadores, tanto dos Estados Unidos, como do resto do mundo. E o nosso alcance favorece demais, é claro, para a gente ter esse grupo gigantesco de fãs. As nossas prioridades em cima disto são três. A primeira delas, fã em primeiro lugar. Se vocês querem falar de uma empresa que é literalmente consumer-centric, centrada no consumidor, esta é a NBA. Tudo que fazemos, a gente sempre pensa. Vamos gerar melhor experiência para o fã, vamos poder atender, vamos surpreender. É sempre o foco inicial de qualquer conversa da nossa empresa. Da mesma forma, queremos sempre melhorar a experiência do jogo, para produzir o melhor conteúdo ao vivo e nas redes sociais. Nós temos hoje um mercado de mídia que vem mudando muito. A gente tem novos participantes, você tem a Dazon, você tem o Facebook, você tem o YouTube. Você tem inúmeras possibilidades de como fazer chegar o teu conteúdo ao fã. Mas o que é o cerne do nosso negócio é a qualidade do nosso conteúdo. A gente coloca muita ênfase em cada vez melhorar, entregar uma experiência diferenciada. E com isso, é claro, a gente pode atender esses anseios dos fãs. Última grande prioridade nossa, cultivar fãs das próximas gerações. Vocês vão perceber que tudo o que fazemos, ele está muito bem dividido entre os core fãs, aqueles que são já extremamente engajados, torcem para um time, etc. Chegando até a base, nós temos iniciativas voltadas para os garotos, porque a gente sabe que é importante cultivar a próxima geração. Então, essas são as grandes prioridades da NBA ao redor do mundo. Quando a gente fala aqui do Brasil, a gente está falando hoje, primeiro, do segundo mercado internacional prioritário da NBA. Então, é que é uma notícia espetacular para nós, que somos brasileiros, saber que, tirando os Estados Unidos, o primeiro mercado da NBA no mundo é a China e o segundo é o Brasil. Em cima disso, muitos investimentos são feitos aqui em prol do esporte e também, é claro, para gerar maior audiência para a própria liga. Então, esse é um ponto super bacana que a própria NBA investe bastante no Brasil. Nós temos 120 milhões de pessoas que assistiram a temporada de 2019, ao longo da temporada, é claro. Sendo que 23 milhões de pessoas assistiram às finais. Então, é um volume gigantesco o nosso alcance local, quando a gente está falando da NBA no Brasil. Nós temos mais de 6 mil crianças também, que hoje fazem parte do Basketball School, uma das nossas iniciativas, que busca, na prática, colocar uma bola na mão das crianças. Fazer com que eles tenham interação com o jogo, que eles se divirtam, que eles tenham uma vida mais saudável e que, no futuro, é claro, que eles venham acompanhar tudo aquilo que gira em torno do basquete. Então, essa iniciativa também, no Brasil, é muito forte e cada vez mais ambiciosa da nossa parte. Ponto importante, quando a gente fez uma pesquisa na metade de 2019, e a gente faz a cada dois anos, nós identificamos que temos 38 milhões de fãs aqui no Brasil. O volume de fãs, então, é gigantesco. A gente está falando de um crescimento de 20% em relação a 2017. Cada vez mais, a gente percebe que as pessoas estão falando, comentando, vendo os jogos. Eu tive uma experiência pessoal que foi muito legal durante as finais, no qual a conversa sobre os jogos se tornou conversa de bar, conversa de almoço, estar sentado e na mesa ao lado, as pessoas comentando a respeito. E é, em grande parte, fruto desse trabalho que é desenvolvido pela NBA no Brasil. A NBA, ela se estabeleceu aqui no país em 2013. Foi ali que foi criada uma subsidiária, na época, no Rio de Janeiro, onde tem ainda o nosso head office. E aqui em São Paulo, a gente tem também uma equipe, uma estrutura para poder atender todos os nossos parceiros. Desde 2013, a gente só vem crescendo cada uma das nossas iniciativas. Talvez uma das mais marcantes foi a criação da NBA House, que foi nas Olimpíadas em 2016. Um projeto que deu tão certo que a gente vem mantendo até este ano e que, cada vez mais, facilita a gente criar uma conexão maior com o fã ao vivo e impulsionando, claro, a visibilidade dos jogos, dos jogadores, dos ídolos. Desde aqui, cada vez mais, a gente fala, a NBA vem falando português. Em parte, o nosso sucesso deriva dos nossos parceiros de mídia. Aqui no Brasil, nós temos 298 jogos que são transmitidos ao vivo durante uma temporada. A gente está falando de uma parceria que já temos com a Globo, com a Band, com a ESPN, com a Sport TV, com a Vivo. A gente tem inúmeros fatores, inclusive, no que tange a Vivo, é o League Pass, que te dá acesso a todos os jogos. São mais de 1.300 os jogos que acontecem ao longo de uma temporada. Mas a gente disponibiliza muito mais conteúdo. Quando chegamos em 2013, eram seis jogos por semana. Agora, quando a gente enxerga a transmissão, nós estamos falando mais de 40 horas de transmissão durante o regular season de uma temporada. Então, realmente, a presença massiva da NBA na televisão, através da mídia social, é o que nos ajuda a manter sempre mais contato com os nossos fãs e crescer também com essa base de seguidores. Claro que na internet isso não seria diferente. Quando a gente enxerga aqui os números 2017, 2018 e 2019, vocês podem ver pela linha cinza, 17, laranja, 18 e azul, 19. As pessoas estão procurando mais informações sobre a liga online. Então, também, a gente não apenas tem a presença na mídia tradicional, TV aberta, fechada, etc., como também na mídia social e no ambiente online. Isso mostra o nosso crescimento. E aqui um resumo de como estamos hoje na NBA Brasil. São 38 milhões de fãs. Na rede social, o Brasil especificamente, tem 2,6 milhões de fãs e continua crescendo, até porque a gente tem colocado cada vez mais ênfase nisso. Foi o esporte, o basquete foi o esporte que mais cresceu desde as Olimpíadas de 2016, o que para nós era um ponto importantíssimo, porque a gente sabe que muitos esportes são alavancados e se impulsionados antes das Olimpíadas e depois eles caem de forma vertiginosa. No nosso caso, não. A gente conseguiu continuar a crescer de forma sustentável. O Brasil é o segundo país internacional estratégico. Nosso crescimento de audiência vem sendo muito grande, tanto que a Sport TV no ano passado, temporada passada, teve um crescimento de 67%. Nós temos mais de 16 parceiros de licenciamento aqui no Brasil. São inúmeros produtos, entre eles um grande parceiro nosso, claro, a própria New Era. Falando um pouquinho mais dos fãs. A gente tem as pesquisas, como eu disse, feitas de forma regular, uma agência independente, para que a gente tenha a informação mais concreta e real possível. E nós dividimos esses 38 milhões de fãs em três categorias. Nós temos o core fan. 41% dos nossos fãs, eles dizem assistir de forma frequente os jogos, uma, duas vezes por semana, acompanhar os seus ídolos, visitar a internet para procurar informações a respeito da liga com muita frequência. 35% dos nossos fãs são casual fans. São aqueles fãs que acompanham com um pouco menos de assiduidade, ou seja, uma vez, talvez, assista por semana o jogo, tem o seu time de coração, tem alguns ídolos que ele possa vir acompanhar. Com certeza, o engajamento maior desse fã está na parte das finais, dos playoffs. E nós temos aqueles fãs curiosos. Os fãs que foram impactados de outras formas, que gostam da NBA, aliás, a NBA é uma das ligas, se não a liga com menos rejeição do mundo, ponto importante também. Não existe aquela coisa de contraste, de a pessoa olhar e falar, não, a NBA não gosta, é muito raro acontecer isso. Inclusive, na parte de times, a gente vê em outras modalidades, existem rivalidades, então, às vezes, a pessoa vê uma cor verde e fala, não quero. Enquanto que na NBA, os jogadores, por mudarem de time com certa frequência, a pessoa acompanhando o seu ídolo, ele acaba tendo um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco mais de abertura para esse tipo de coisa, e eles enxergam os times de uma forma muito mais tranquila, ou seja, sem rejeição. E esses fãs curiosos são aqueles que são empatados pelos filmes, como o próprio Space Jam, ou pela nossa série, que está passando agora, The Last Dance, que está disponível no Netflix, e eu vou comentar a respeito disso. Olhando esse perfil de consumidores, só para vocês terem uma dimensão maior, a gente está falando de 94 milhões de pessoas que são hoje conectados à internet. Desses 38 milhões, se dizem fãs da nossa liga. Acho interessante mostrar aqui para vocês que 55% dos nossos fãs, ou das pessoas que responderam a pergunta, eram do sexo masculino, e 45% eram feminino. Quando eu comentei, inclusive, com um parceiro nosso, que era o presidente da Nike, ele se surpreendeu, ele falou, meu Deus, são raríssimos os esportes, as modalidades esportivas, que têm um equilíbrio tão claro entre gêneros. Então, eu acho que é um ponto também muito bacana da NBA, que ela consegue ser atrativa tanto para homens, mulheres, para diferentes idades também, embora, como vocês podem reparar aqui, mais de 56% dos nossos fãs tem entre 18 e 39 anos. Então, ainda é uma liga que tem muitos seguidores jovens, o que me mostra que nós estamos fazendo um bom trabalho para rejuvenescer a audiência e os nossos próprios fãs. Aqui uma informação que provavelmente muita gente não tem, mas é a quebra dos nossos fãs de forma regional. O Sudeste, onde iniciamos a nossa trajetória, Rio de Janeiro, São Paulo, claro, tem a maior volume de fãs, são 18,7 milhões. Em segundo lugar, nós temos aqui, com 24% do total, o Nordeste, que tem também muita gente procurando, tanto na mídia social como no próprio alcance da televisão. Seguido pelo Sul e ainda com presença no Centro-Oeste e no Norte. Nosso objetivo é, claro, cada vez mais expandida, mais atenção para cada uma das regiões, e a gente tem inúmeras ações voltadas para isso. Os nossos pilares, nós temos três, pessoal. Nós temos um pilar do Lifestyle, nós temos o pilar da experiência e o da inovação. Isso aqui é o que rege sempre as nossas ações. Quando a gente fala do Lifestyle, um bom exemplo é a forma como a gente se conecta com o mundo fashion, tudo aquilo que gira fora da quadra e como é que a gente consegue atender o casual fan. Hoje, usar uma regata de um time é uma forma de se expressar, além de criar uma conexão com o próprio time. Mas vai muito além. A gente, quando fala da cultura dos sneakers nos calçados, ela foi criada dentro da quadra da NBA. Então, hoje, quando você enxerga aquele... Tem diversos fãs que compram produtos caríssimos e super limitados, eles estão comprando em cima de uma plataforma, um calçado que foi criado para se jogar basquete. Então, mostra também essa influência que temos. E aqui, a imagem que vocês estão vendo é a imagem do nosso programa, que passa na Band aos domingos, que é o programa Lifestyle, também disponível na nossa mídia social. Vale a pena acompanhar, porque ele tem uma... Ele brinca um pouco mais com tudo que gira no jogo e fora do jogo. Então, é um programa muito bacana, mostrando o Lifestyle. No que tange a experiência, nós fazemos isso em todas as ações. A maior delas, sem dúvida nenhuma, é a NBA House, que foi uma extensão da marca realizada aqui em São Paulo, do ano passado, inclusive, foi o maior investimento que fizemos. Juntamos mais de 30 mil fãs, gerando enorme engajamento. Eu ia mostrar um vídeo, preferi mostrar só imagens, para não ficar travando o vídeo, mas aqui, para vocês terem uma ideia, foi dentro do estacionamento do Shopping Aldorado, para vocês terem uma dimensão do volume de pessoas, das ações que fizemos junto aos diversos parceiros. A própria Anywhere estava lá presente na nossa loja oficial dentro do evento. Teve mascote, nós trazemos o mascote dos Estados Unidos, trazemos as dançarinas dos Estados Unidos, são as oficiais mascote dançarinas dos times. Então, teve uma presença muito marcante. Claro, inovação, por exemplo, a quadra de LED, que estava iluminada, as ações como a da própria Vivo, com VR. A gente tem também celebridades que vieram, algumas do nosso meio, como o Oscar Schmidt, e nós temos inúmeras outras que realmente têm um carinho pela NBA e acompanham, caso do Carioca, caso ali do Mion, Tiaguinho, Denilson. Então, tem inúmeras celebridades, eu já tinha comentado sobre isso. E, de fato, gera experiência, tanto para crianças, adultos, para todo mundo. Essa foi uma ação muito legal. Último ponto que eu quero mostrar na parte de experiência, é o próprio Basketball School. Eu comentei, são 6 mil crianças hoje que estão envolvidas no nosso programa. A ideia não é cultivar profissionais, a gente tem um programa paralelo para isso, que é realmente competição. Aqui a ideia é você inspirar a molecada a jogar, a se divertir. Existem, inclusive, versões para meninos, para meninas, mas é uma iniciativa da qual eu me orgulho muito, é muito bem feita e realmente tem um alcance gigantesco. A gente almeja, inclusive, voos muito maiores. A gente está trabalhando para isso, vai ser um investimento gigantesco da NBA. A gente almeja até mais de 100 mil crianças envolvidas no nosso programa num futuro muito em breve. Quando a gente fala de inovação, é uma plataforma para a gente em como a gente pode oferecer uma experiência diferenciada. Claro que envolve sempre a tecnologia orientada para a fã. Vou dar alguns pequenos exemplos. Existe, em determinados jogos, já foi disponibilizado a visão de um único jogador. Então, se você é muito fã do LeBron James e quer assistir um jogo completamente diferente, via League Pass, que é o nosso aplicativo, você poderia ter uma visão exclusiva. 100% do tempo, você vai ver o jogo acompanhando o LeBron James. Senta no banco, você vai acompanhar, foi tomar uma água. Não dentro do vestiário, é claro, mas dentro da quadra você poderia acompanhar. Então, tem jogos que você consegue assistir com o VR. E eu vou mostrar aqui também um exemplo muito bacana, uma novidade que foi firmada agora durante esse período de hiato, da pausa, da pandemia, e o que foi feito em relação à inovação. Aguardo que já vem novidade. Falando das nossas parcerias, nós temos inúmeras empresas com as quais nos relacionamos. Claro que algumas delas são muito, depende da, vamos dizer assim, da categoria de produtos, elas vão ter mais ou menos expressão no mercado como um todo. A gente considera a New Era um parceiro estratégico para a gente, o melhor boné do mercado, sem sombra de dúvidas, é o da New Era. e é exatamente por isso que nós temos essa parceria global. Da mesma forma como a gente tem parceria hoje com a Stans, com a 2K, que faz os nossos jogos, tem o álbum de figuras da Panini, enfim, são inúmeras ações. Eu vou mostrar o porquê que convém essas empresas e porquê vocês deveriam também se motivar a ter esses produtos. Primeiro, isso aqui é uma pesquisa oficial da gente, motivos que motivaram os consumidores a adquirir produtos oficiais da NBA. Lembrando, isso aqui é tudo feito pelo Ibope e o Repicom. Número 1, qualidade. A NBA tem um cuidado muito grande para trabalhar junto aos parceiros para que a gente sempre entregue um produto com qualidade diferenciada. É o caso da New Era sem sombra de dúvidas. Segundo, estilo, fashion. Comentei sobre toda a influência que os jogadores têm para os nossos fãs e, portanto, aquilo que eles usam, aquilo que eles gostam, seguramente, tem um impacto no estilo que eles também querem ter para si mesmos. Conforto, também é importantíssimo. Exclusividade, nós não estamos em todas as lojas, todos os locais fazemos de propósito para manter um caráter democrático, mas ao mesmo tempo diferenciado para os nossos fãs. A torcida pelo time que admiro, tecnologia, design, performance, a torcida pelo atleta que eu admiro, porque tem gente que acompanha atleta e não necessariamente é fã de um time. Ele é fã do Lebron, fã do Westbrook, fã do Barba, então existe isso também. E é claro, a praticidade e status. Então existem inúmeros motivos que fazem consumidores comprar. Agora, o nosso patrocínio esportivo, ele pode e é decisivo na hora da compra. Vejam que a pergunta que foi feita, gosto de me manter informado sobre marcas que patrocinam algum esporte. 68% das pessoas entrevistadas responderam, estou muito interessado ou interessado nisso que foi colocado. Ou seja, eles realmente querem entender quem está patrocinando o time, quem está patrocinando a liga e em cima disso eles vão tomar uma decisão do que comprar. Da mesma forma, patrocínios, e o consumidor entende isso, são essenciais para o sucesso do esporte. Sem patrocínio é muito difícil você ter o dinheiro suficiente para sustentar o negócio. Então, o patrocinador ele é visto com carinho pelos fãs que estão assistindo os jogos. E os patrocínios são essenciais para manter os esportes amadores. sem sombra de dúvida, da mesma forma como a gente vem fazendo e as ligas fazem, é necessário apoiar as categorias de base para que você possa fomentar não apenas o esporte como também chegar a um nível competitivo mais adequado. Outras informações interessantes que nós colhemos dessa última pesquisa. Pergunta, compraria produtos ou serviços da empresa que patrocina o meu atleta ou time favorito? 69% dos consumidores responderam que tem intenção em comprar esse tipo de produto em detrimento a outro que não patrocina o seu time. Compraria produto com o logo do meu time ou de um evento preferido nos próximos três meses? 69% também falaram que sim. Então, aí é literalmente a intenção de compra. Quando a gente está falando de uma campanha que vocês venham a lançar, é exatamente ali que o consumidor já sabe quem está patrocinando e ele está disposto, pré-disposto a comprar. escolheria uma marca que patrocina esportes ao invés de uma marca que não patrocina? 72% das pessoas falaram que sim, eu prefiro a marca que ajuda e apoia o esporte. E a última, experimentaria pela primeira vez algum produto ou serviço de uma empresa que patrocina um atleta ou um time que eu gosto? 67% também daria um chance para uma nova empresa entrar no mercado simplesmente porque ela está apoiando o seu time e o seu ídolo. Então a consideração e a intenção de compra passa muito também por esse engajamento que a gente cria junto aos fãs e que claro pode ser potencializado pelos nossos parceiros. Vou pegar aqui dois exemplos de como foi feito eu até novamente ia mostrar um videozinho prefiro não mostrar mas aqui tem dois exemplos muito bacanas de ativações que foram feitos por parceiros licenciados nossos. O primeiro é a Nescau. A Nescau ela tinha como grande desafio inovar se diferenciar para aumentar as vendas. Então eles tinham quero ganhar visibilidade mas eu quero impulsionar as vendas. A solução que eles tiveram eles criaram as latinhas customizadas da NBA e colocaram no mercado. Eu achei espetacular a ação pode reparar que Nescau ficou até menorzinho perto do tamanho do logo dos times e foi de propósito porque virou um item colecionável. Hoje se vocês entrarem no mercado livre tem gente que vende a latinha vazia coleção de lata da NBA no mercado. Essa campanha ela tinha esse foco de aumentar visibilidade se diferenciar no ponto de venda e é claro aumentar resultados. O que tivemos de resultados? Na época a Nestlé nos comentou que o consumo médio de uma casa era de uma lata por mês e a partir do momento que eles lançaram as latinhas customizadas eles passaram a vender quatro latinhas por mês. Então resultado espetacular o quanto exponencialmente aumentou a venda deles e todos nós parceiro fã e a própria NBA claro ficamos muito felizes com esta ação. Vou mostrar aqui um outro exemplo foi o da Budweiser. A Budweiser ela queria aumentar a autenticidade da marca conquistar novos consumidores. O que ela fez? Ela fez uma ação espetacular que foi a ação do Oscar na NBA. Eu recomendo terminando a palestra acessem o YouTube procurem Oscar na NBA e vocês vão ver ali o vídeo do que isso representou na prática. Oscar Smith o maior jogador de basquete do Brasil na história do Brasil ele não pôde participar da NBA por restrições que tinham na época não participaria da seleção e ele preferiu a seleção e 33 anos depois a gente conseguiu fazer acontecer na prática o vídeo mostra a chegada dele durante um All Star Game ele foi participar ele usou a jersey ele cumpriu e até chegou a atingir o sonho que ele almejava há tanto tempo então vale muito a pena é claro a ação como um todo gerou muita mídia muita visibilidade é outra forma muito legal de mostrar como a NBA pode ser usada para impulsionar os negócios. Pessoal vou falar agora então um pouquinho das iniciativas que nós temos durante esse período de ato acho que todos aqui já sabemos a NBA foi a primeira liga esportiva do mundo que parou a temporada a gente percebeu que dadas as circunstâncias da pandemia coronavírus etc era a melhor decisão que poderíamos tomar e fomos a primeira hoje em dia já existem conversas para poder retomar essa é a nossa ambição embora não tenha uma data certa mas a gente tem trabalhado e tem trabalhado muito uma das ações uma das maiores ações que temos é o NBA Together durante esse período de cerca de dois meses parado nós não paramos o NBA Together é uma iniciativa que consolida inúmeras ações para poder entreter atender melhor aos nossos fãs e ajudar no combate ao COVID nós já tivemos diferentes iniciativas o Junior NBA at Home por exemplo no qual atletas são gravados e treinadores da NBA mostrando exercícios que podem ser feitos enquanto você estiver em casa ou exercícios por seus filhos tudo para quem está hoje em quarentena vale a pena visitar do lado direito vocês tem o Acts of Caring e que são ações que mostram um pouco mais da compaixão e o coração que nós e os nossos jogadores temos inúmeros jogadores já doaram dinheiro ou fizeram ações em pró do combate ou para ajudar aqueles que precisam a própria NBA está arrecadando quase 70 milhões de dólares que será usado no combate à própria pandemia então são ações sociais também tem muito acesso a informação lá caso vocês queiram visitar o NBA Together últimos dois exemplos aqui nós temos o Know the Facts conheça os fatos são informações mais técnicas profissionais médicos falando a respeito do como se proteger o que fazer etc então é muito legal esse lado social e para terminar o Expand Your Community que são diferentes gincanas brincadeiras vocês estão vendo ali tem o NBA Math Quiz que é uma brincadeira voltada a matemática para crianças mas que tem ligação com a NBA então joguinhos para entreter e sempre ajudar as demais pessoas os nossos fãs o que eu tinha comentado antes também na parte de inovação e isso durante a pandemia a gente fechou um acordo com a Microsoft o acordo ele prevê que a Microsoft vai ser um parceiro que vai nos ajudar na inteligência de dados para a liga pensando no futuro a NBA tem claro que a gente precisa cada vez mais customizar o conteúdo para cada um dos fãs não basta você ter um grupo de individualmente qual é teu time quem são teus ídolos o que tipo de conteúdo você quer receber e assim a gente consegue cada vez mais personalizar se aproximar desse fã ser mais relevante então não à toa a Fast Company votou que a NBA é uma das ligas mais inovadoras do mundo aqui está um melhor exemplo uma ação que foi tomada agora pensando também no futuro e uma parceria estratégica para a gente também outras ações que eu quero destacar aqui durante a pandemia aqui um pequeno repórter que saiu no marketing esportivo a aula de conteúdo digital da NBA durante a pandemia e foi mesmo a gente tem trabalhado bastante em inúmeras ações foi criado por exemplo um projeto o NBA Together para falar a respeito nós criamos um torneio que foi o NBA Horse atrelado aos jogadores então eles faziam brincadeiras entre eles e faziam desafios entre eles e foi muito legal esta ação nós tivemos o League Pass que é o aplicativo recomendo quem não tem faça o download do aplicativo da NBA você teria acesso e terá agora acesso de graça a todo todo o nosso conteúdo no League Pass então vale muito a pena e a gente disponibilizou esse conteúdo de graça agora literalmente para ajudar as pessoas a se entreterem nós temos a criação de um novo canal da NBA o NBA Brasil dentro do YouTube que é a imagem que vocês veem aqui embaixo nós temos continuamos a produzir conteúdo para o NBA Freestyle programa que passa na Band também disponível nas nossas mídias sociais criamos um torneio de videogame entre os jogadores esse daqui que tem uma repercussão inacreditável imagine eles brincando com outros times então foi realmente uma brincadeira muito legal teve bastante repercussão e nós criamos um novo projeto um novo produto que é o Falando da NBA tem aquele imagens ontem mesmo teve o segundo episódio recém lançado recomendo visitar a nossa página no YouTube e conhecer um pouco mais são personalidades que não necessariamente estão ligadas ao mundo do basquete conversando com pessoas que entendem do nosso esporte da liga e assim se torna muito realmente gera muito entretenimento vale a pena assistir também para terminar pessoal última e enorme iniciativa que tivemos durante esta pandemia nós lançamos The Last Dance The Last Dance é um projeto para quem não sabe na última temporada do Jordan que foi em 1998 quando ele ganhou o sexto título junto ao Chicago Bulls ele tinha naquela época uma equipe que pediu ao Jordan e ao Chicago Bulls permissão para acompanhar os bastidores daquela temporada acompanharam tudo o que estava acontecendo essas imagens foram guardadas por quase mais de 20 anos então não havia sido liberado o nosso plano era lançar em 2021 e a gente antecipou por uma vez que está todo mundo em casa vamos antecipar vamos disponibilizar esse conteúdo e ele tem feito um enorme sucesso a gente tem aqui alguns exemplos do que isso representa para a gente The Last Dance aqui do lado esquerdo vocês vão perceber número 5 no Brasil hoje isso aqui eu tirei um print screen eu mesmo da minha TV mas assisti os últimos episódios dá até tristeza quando acaba ele realmente foi o maior documentário assistido na história da ESPN global o maior documentário e da própria Netflix ele se tornou o trending topic número 1 do Twitter todo domingo neste último a gente teve mais de um milhão de tweets falando a respeito sendo que 20 dos 30 tópicos que estavam ali no ranking eram relacionados ao projeto The Last Dance com isso a gente viu ações como por exemplo o primeiro tênis do Michael Jordan foi vendido durante esse ato durante esse período de pandemia por 560 mil dólares no leilão o número de pessoas impactadas nos Estados Unidos estão assistindo através da ESPN não através do Netflix foi 5.6 milhões de pessoas por isso que ele se tornou realmente o documentário o maior documentário dentro da ESPN na história e aí algumas curiosidades quando a gente fala dos produtos do Chicago Bulls nos Estados Unidos informações é que ele impulsionou as vendas dos produtos do Chicago Bulls em 45% aqui no Brasil pegando os dados da loja NBA 650% então existe hoje uma retomada na demanda aquela conexão emocional que a gente tinha no passado retomou com força as pessoas relembrando e vai ter novidades inclusive em cima disso que é muito bom porque ajuda a gente a ter da força para uma das maiores franquias da própria NBA para terminar pessoal vou falar um pouquinho aqui sobre a própria New Era a New Era é um parceiro estratégico para a NBA global ele não é tão longo e no entanto parece que estamos juntos há muito mais tempo nós começamos inicialmente apenas com os bonés logo depois a gente estendeu esse direito também para roupas aqui no Brasil muito bem feito por toda a equipe da própria New Era e em 2018 foi tomada uma decisão foi feito um acordo no qual os jogadores eles vestem o boné antes e depois dos próprios jogos inclusive eles fizeram na parte do draft como está aqui mostrando os jogadores todos são selecionados para os seus times e eles entram já usando o boné então vocês tem aqui alguns exemplos de grandes jogadores usando bonés da New Era é muito legal é um trabalho feito aqui e eu vou mostrar um videozinho esse sim vale que é um dos trabalhos que é feito e desenvolvido pela New Era junto à NBA esse aqui foi um projeto que foi feito pela New Era são coleções que são realizadas a todo momento então talvez não seja necessariamente esse o momento agora desses bonés mas a cada coleção a gente percebe um produto diferente uma história por trás e é isso que a New Era faz tão bem inclusive a qualidade do produto incomparável aqui vocês tem dois dos maiores embaixadores da NBA que são também embaixadores da New Era eu já mostro aqui um pouquinho mais desta coleção aqui do City Edition também que foi muito bem aceita aqui você tem os dois usando os produtos Donovan Mitchell do Utah Jazz e você tem o Jason Tate eu tive a oportunidade inclusive de ver o Donovan Mitchell próximo ele nem é tão alto o que me deu ainda mais admiração por ele porque deve ter 1,78m, 1,80m e joga muito então eu sou fã são grandes embaixadores são pessoas com quem a própria New Era sempre tem essa coligação aqui vocês tem exemplos dos produtos como que são feitos aqui foi para o draft que temos antes do começo da temporada aqui uma iniciativa da New Era junto a nós aqui no Brasil a New Era foi patrocinadora oficial do Junior NBA a nossa iniciativa junto às crianças então deu muito certo a gente pactou só ali no auditório são mais de 700 pessoas também tinha um vídeo não vou passar porque se não fica realmente eu sei que trava um pouquinho mas foi uma ação muito legal da própria New Era e eu vou terminar mostrando dois exemplos assim de como realmente a New Era conseguiu construir uma história de parceria conosco esse daqui foi um exemplo firmado uma parceria entre Angry Birds New Era e a própria NBA e essa coleção aqui teve um sucesso estrondoso então mostra também um pouco da inovação criatividade que sempre é colocado na produção e criação de produtos e nós temos aqui também a jaqueta que foi criada essa camel que teve um sucesso mudou o patamar das windbreakers no mercado brasileiro foi um item best seller uma vez que foi lançado e a gente está também muito feliz com isso pessoal eu vou terminar mostrando o último videozinho e depois eu vou passar para perguntas espero que vocês tenham tido pelo menos uma visão mais clara do alcance da NBA no mundo das ações que são inúmeras que fazemos aqui no Brasil sempre pensando nos diferentes perfis de consumidores core consumer consumidor casual consumidor ainda mais lifestyle mas a gente sempre tem uma atenção muito grande junto a eles a gente não parou durante esse período de hiato da temporada tem muito conteúdo disponível para quem se interessa Netflix Youtube visite as nossas páginas oficiais conheça um pouco mais o trabalho da própria New Era que vem fazendo um trabalho de produtos muito bacana junto a nós aqui na NBA e para terminar eu vou mostrar um pouco desse engajamento que é possível criar para mim é o vídeo que eu mais gosto espero que vocês também apreciem notícia que é notícia que é que é que é hoje need quando E é isso, Cris. Eu abri o microfone aqui. Muito obrigado, Roger. Primeiro por ter aceitado fazer essa apresentação para a gente e para os principais stakeholders da New Era que estão nos assistindo. Enfim, pela apresentação também que está muito boa. Recebi uma série de perguntas. Não sei se você vai poder responder todas. Mas vamos lá, vou tentar. A primeira, você estava dizendo sobre o alcance da NBA no Brasil e todas as, ou todas não, mas grande parte das iniciativas que vocês fizeram. Mas a gente sabe também que o que também gera muito, ajuda muito na audiência e no poder da NBA dentro de um mercado são ídolos locais. Então, como é que você enxerga quem são os brasileiros atualmente ou um brasileiro que está pintando por aí? O que você pode falar para a gente com relação a ídolos brasileiros? Não, acho que você falou muito bem. Nós temos ciência da importância de ter um atleta local participando da NBA. Não é fácil porque nós estamos falando sempre de um grupo de muito elite. Para você chegar a um patamar da NBA, realmente tem que ser muito diferenciado. Mas a gente vem investindo sempre e procurando esses talentos. Hoje, quando a gente fala da NBA, eu diria que o jogador que mais tem longitividade dentro da própria liga foi o Nenê, que estava no Houston Rockets, agora mudou. Mas a gente ainda tem alguns jogadores em atividade. São eles. Cristiano Felício, que está no Chicago Bulls. Então, para quem é fã do Chicago Bulls, tem um brasileiro no time. Temos o Bruno Caboclo, do Memphis Grilles. Também vem jogando super bem e com mais tempo. E o Raulzinho, que está no Philadelphia 76ers. Esses jogadores, inclusive, têm tido mais tempo para jogar. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho e felicidade. A gente acredita que eles têm um potencial cada vez maior. Falando de novidades, o que a gente enxerga com diferencial? Existem alguns. Primeiro, existe o Didi Lousada, que ele já foi draftado pelo Pelicans. É o mesmo time do Zion, que é um dos maiores novos ídolos do esporte. E ele está hoje jogando na Austrália. É um time B dos próprios Pelicans, que tem uma parceria com o time. Mas ele está sendo treinado para poder chegar no nível da NBA. A gente vê um enorme potencial nele. Ele, inclusive, vem jogando muito bem lá na Austrália. Então, ele tem potencial de ser draftado ou voltar para o time realmente para estar na NBA. Nós temos também o Túlio da Silva, que acaba de se formar. Esse é do Missouri State. Ele pode vir a ser um pick. Ele estava jogando nos Estados Unidos em duas faculdades. Tem aí uma chance. Ele vai agora tentar entrar na academia da NBA, que daria visibilidade para ele poder ser selecionado no próximo draft. Nós temos também o Caio Pacheco, 20 anos de idade, armador. É o segundo maior pontuador da liga profissional da Argentina. Então, ele tem um potencial enorme também, 20 anos apenas. A gente vê com carinho ele. Quem sabe não pode vir a ser. É claro que o tempo vai dizer se a gente terá estes ídolos dentro da NBA. Se serão outros, podem aparecer outros, se a gente está atento a isso. Mas, com certeza, o nosso objetivo é sempre fomentar o esporte e encontrar aquele diamante bruto que possa ser lapidado para ver a jogar na NBA. Esse é o nosso objetivo. Maravilha. Outra pergunta, Roger. Você comentou na sua apresentação que isso até me surpreendeu, que o mercado brasileiro é o segundo na NBA, fora os Estados Unidos, se eu não me engano. E no que você atribui esse sucesso? É fuso horário? Tem alguma outra questão? Olha, honesto, eu diria o seguinte. Primeiro que teve um momento da NBA que foi muito forte aqui no país, que foi quando o próprio Jordan estava jogando. Estávamos na TV aberta, Band, Luciano Duvalli narrando os jogos. Aquele momento foi único, né? Porque você juntava um narrador que é realmente diferenciado, TV aberta, com altíssimo alcance e com um time que tinha o Jordan. Então, impulsionou bastante para a gente os negócios, a visibilidade. Tem muita gente que, com uma idade de 35 anos para cima, assistiu e foi impactado por aquilo. Num segundo momento, realmente, ao avaliar potencial de fãs no Brasil, a gente fez pesquisas e identificou que existia um contingente muito grande. Não dá para se comparar, honestamente, ainda com o que é a China. Então, eu falei, né? Estados Unidos é número um, China é número dois, Brasil é número três. A gente não chega na China. Mas, quando você pega individualmente cada um dos países da Europa, Brasil é um continente, né? É um país que é um continente. Então, a gente tem um potencial gigantesco. Existe uma conexão emocional do brasileiro com o esporte. É um dos esportes, é o quarto esporte mais apreciado pelo brasileiro. Então, a gente sabe que tem uma distinção ali do futebol, né? Futebol, paixão nacional. Mas o basquete, rapidamente, está se tornando a nova paixão do brasileiro. E é aí que a gente começa a investir. A partir do momento que você começa a investir e está tendo retorno, a gente realmente acelerou ainda mais as nossas iniciativas. Super claro. Bom, tenho duas perguntas do mesmo tema. Uma você já respondeu na sua própria apresentação, que é o retorno que o The Last Dance tem trazido, né? Em vendas e tal. Mas a pergunta, então, que você ainda não respondeu sobre isso é se há projetos futuros com relação a isso, né? Porque você comentou que foi filmada a última temporada do Michael Jordan. Eu já, como fã, me coloco. Pô, que pena que não foi filmada as anteriores. Mas e daqui pra frente? O que vocês têm de projetos futuros com isso? Olha, nós vamos continuar a explorar. A verdade é que não é a única iniciativa na qual a gente conseguiu fazer gravação de bastidores de uma temporada, de um time, de algum grande ídolo. Então, tem oportunidades futuras que a gente vê em cima disso. Nós temos, inclusive, também fechado acordos com a própria ESPN, que nos permitem agora mostrar outros jogos. Então, a gente já tem previsto que eles vão mostrar jogos do passado, os grandes clássicos. Isso vai criar uma interação muito bacana. Pra quem assistiu e terminou The Last Dance, no próprio Netflix, além do Space Jam, que está disponível, existe The Carter Effect, que é um vídeo do Vince Carter, quando ele chegou no Canadá e o impacto que ele teve. Porque, até então, o time da NBA no Canadá não era tão bem quisto. Os próprios jogadores não enxergavam com brilho ir jogar lá. Eles queriam jogar nos Estados Unidos. E a torcida era muito voltada pra beisebol, pra hóquei, pra outras modalidades esportivas. A partir do momento que foi criado o nosso time, o Toronto Raptors, e eles contrataram o Vince Carter, que era uma cara muito diferenciado, criou-se um free song e foi ali que estabeleceu realmente a cultura do basquete no país. Então, vale a pena ver também no Netflix. Tem novidades com relação a Jordan e aquela temporada de 98, também ligada à ESPN. Eu vou parar por aqui, porque eu não posso passar mais detalhes, mas a gente tem, sim, iniciativas futuras com as quais já estamos trabalhando e que logo serão anunciadas. Então, não vai faltar conteúdo pra gerar engajamento aos fãs. A última pergunta, você falou do engajamento, do impacto. Eu tinha comentado, né? 45% de aumento de vendas do Chicago Bulls nos Estados Unidos, 650 é o único dado que eu tenho é do nosso próprio site. Então, eu vou me ater a isto, mas o nosso site, Loja NBA, ela conseguiu aumentar em 650% as vendas do Chicago Bulls. O Chicago Bulls já é e sempre foi uma das franquias mais importantes de vendas para o público brasileiro. É um dos times preferidos, sem dúvida nenhuma. Roger, eu tenho pelo menos umas 10 perguntas iguais aqui, que é quando volta a temporada? Você já falou um pouquinho aí, mas enfim, vamos tentar arrancar aqui. Sim. A temporada, nós estamos, a NBA foi a primeira liga que saiu, né? Parou, ela percebeu que era o momento, que era necessário colocar a vida das pessoas em primeiro lugar. Nós não vamos ser a primeira a voltar, tanto que a Bundesliga de futebol já retomou. Estão sendo tomadas todas as precauções. A verdade é que praticamente toda semana existe uma conversa, não apenas entre os líderes, mas que passam, inclusive, pra gente. Olha, a gente está conversando sobre diferentes oportunidades, já foram criados mais de 17 projetos pra retomar a liga. A ambição da NBA é exatamente essa, nós queremos terminar a temporada. Não existe hoje uma data marcada, mas existem algumas sinalizações muito positivas. Desde o dia 8 de maio foi permitido aos jogadores a voltar a treinar, então eles começam a se exercitar, a fazer malhação, a se manter-se mais forte, porque eles vão jogar em altíssimo nível, isso é importantíssimo. Em breve, a gente espera que eles possam voltar a treinar juntos, fazer treino técnico do time. A conversa hoje, ela tem, assim, já é praticamente certo que não teremos torcedores num primeiro momento nas arenas, exatamente pra poder ter a proteção necessária, embora, volto a dizer, tudo isso pode mudar, as coisas mudam, né, do dia pro outro, mas hoje o plano provavelmente teria 100 torcedores. Em cima disso, a NBA tá criando inúmeras oportunidades de criar um engajamento do fã em casa, junto aos jogadores, e aí tem ideias que a gente vai poder inovar, então vai ser interessante acompanhar. E o local onde vai ser realizado, fala-se muito sobre tentar manter em um único lugar todos os jogos, porque assim você consegue melhor controlar todos os aspectos do jogo e da segurança dos envolvidos. Então, essa é a notícia que nós temos hoje, eu não tenho informações sobre a volta, mas eu acredito que não vai tardar, tá? Do jeito que vem evoluindo, a gente tem essa... Poxa, essa... vou dizer assim, eu fico mais animado, eu tô... acredito muito que em breve a gente venha a volta. Maravilha. E a última pergunta, porque a gente já passou aqui um pouquinho do nosso tempo, mas a última pergunta, eu achei uma pergunta interessante até, de como é o engajamento com o público feminino, né? E aí já falando do público feminino, a questão da WNBA também, se isso é impulsionado ou não, como é que funciona isso pra vocês? O público feminino, primeiro, o engajamento é como dos fãs masculinos, as meninas têm assistido, as mulheres têm assistido os jogos, elas têm os seus próprios ídolos, então elas se espelham nas atitudes, no lifestyle, gostam de assistir. Criou-se também, hoje, toda uma tendência fashion em cima do vestuário, usando as franquias pelo público feminino. Então, eu vou pegar um exemplo, se vocês entrarem hoje na página da Ludmilla, na página do Instagram dela, vocês vão ver inúmeras fotos que ela usa, e isso aqui não é pago por nós, ela simplesmente tem a conexão. A gente acha super legal, né? Porque mostra que ela tem o coração junto conosco, e ela tá usando, mas é um aspecto lifestyle, fashion. Então, essa conexão, ela vai desde a parte dos jogos, como também na parte de vestuário, e a WNBA vem cada vez mais a contribuir com esse alcance que a liga tem. Hoje, ainda é muito mais voltado para a própria NBA, então a gente percebe que o tamanho da NBA perto da WNBA no Brasil ainda tá bem distante, a NBA é muito mais conhecida, mas a gente tem planos, claro, cada vez mais de poder gerar visibilidade para a liga feminina, tem espaço para isso, inclusive é uma liga muito competitiva, eu diria a mais competitiva do masquete no mundo, então a gente também pretende isso. Um ponto importante também, no começo deste ano, foi realizado por a equipe da NBA, o Daniel, que tocou o projeto, uma iniciativa muito legal, que foi o primeiro Girls Camp. Então, até então, fazíamos camps para a garotada, que envolviam homens e mulheres. É, molecado, né? Todas as crianças, pode vir todo mundo jogar. Mas a gente percebeu que existia uma vontade das meninas de jogar apenas elas, de ter um conteúdo criado para elas, e esta foi a iniciativa, foi o primeiro Girls Camp que realizamos, foram quase 100 meninas que participaram, teve a participação da Magic Paula, da Hortência, elas foram palestrantes, elas participaram dos treinos, e foi incrível o resultado. Então, cada vez mais criaremos projetos voltados para as mulheres, sem sombra de dúvida. É isso, Roger. Então, mais uma vez, queria te agradecer. Enfim, você quer dar algum comentário final? Porque eu vou anunciar o próximo webinar. Muito obrigado. Obrigado a quem participou. Fique à vontade de se conectar. Roger Algren via LinkedIn. Então, quem tiver dúvidas, estamos aqui para ajudar, para esclarecer. E espero que vocês possam continuar a assistir a própria NBA, os jogos, visitem as nossas páginas na mídia social, divirtam-se e mantêm-se a salvo. Obrigado, Cris. Obrigado pela oportunidade, tá? Roger, muito obrigado. Bom, na semana que vem, mesmo horário, na quarta-feira às 5h, tem sido os nossos horários de webinar, nós receberemos o Rodrigo Guerreiro e a Gisele Amaral, que são sócios da Conext, agência de marketing digital que trabalha com a New Era. E o tema vai ser a influência das redes sociais no varejo em tempos de pandemia. Então, passar alguns motivos, por que a gente deveria trabalhar melhor nas redes sociais e impulsionar os nossos negócios no varejo. Então, a gente se vê na quarta-feira que vem. Muito obrigado a todo mundo.